Fala galera, tô aqui vendo o jogo do Brasil, né? Brasil e Paraguai, 1x0 Brasil, e o Thiago Silva falou assim pro Balbuena Balbuena, você jogou aonde? E o Balbuena, pra quem não sabe, pra quem não lembra, jogou do Corinthians Agora ele tá, se eu não me engano, no West Ham, né? Não sei se ele já saiu Mas ele jogou aqui no futebol brasileiro, no Corinthians O Thiago Silva jogou em grandes clubes do futebol europeu, Milan, Paris Saint-Germain Agora tá no Chelsea E a torcida tá caindo de pau, né? Nos corintianos, falando, ih, o Thiago Silva virou rei agora Porque a provocação tá total E essa fala aí do Thiago Silva tá repercutindo muito na internet Quero saber de vocês, o que vocês acharam Deixa aí nos comentários Mas não deixem de se inscrever no canal, porque ajuda demais o crescimento Tô aqui vendo o jogo, tranquilo Aí quando, como repercutiu bastante A gente veio informando pra vocês aqui A fala do Thiago Silva por Balbuena Achou que ele pegou pesado Não gosta dessa frase Também acho que é uma frase que desrespeita, né? As instituições Independente se é grande ou pequena Se é pequena ou grande Se na Europa é aqui no Brasil O Corinthians é gigante aqui do futebol brasileiro E o Balbuena foi um dos grandes destaques no Corinthians, né? Então, mesmo que tenha ido pra um time de menor investimento no futebol inglês Ele tem passagem aqui no Corinthians E aqui no Corinthians é uma passagem vitoriosa, né? Que ele é guardado Ele tá guardado no coração dos corintianos Então, deveria ter um pouco mais de respeito ao Thiago Silva Ou não? Deixa aí nos comentários Valeu! Obrigado!